Fala galera! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mostrar esse mundo maravilhoso dos board games e dessa vez vamos estar na maior feira do mundo. Vamos estar em Essen, justamente. Vamos estar lá mostrando dicas. Vai ser uma série de 5 vídeos. O vídeo do pré-evento, como está acontecendo agora. Temos um amigo lá, temos nosso amigo Diego. Ele vai estar mostrando para a gente como funciona essa feira pelos olhos de um leigo. Sim, leigo, porque muitas vezes você que não foi, você aí que está ouvindo, não foi para a feira. Você pode muito bem agora entender como funciona essa feira. O que eu preciso levar? Preciso levar uma pochete para colocar o dinheiro? Eu preciso levar algum tipo de instrumento? Você tem que tirar visto para ir para a Essen? Como que funciona todo esse sistema de pagamento? Como que funciona toda essa trajetória da Essen? Você vai ficar sabendo. Porque aqui tem informação. Informações relevantes para você que está indo para a Essen. E nós vamos contar vários segredos que você não sabia até o momento. Como o seu amigo que viaja para a Essen e nunca traz jogo para você com a justificativa que está com a mala cheia. Mas ele pode enviar jogos diretamente de um serviço postal de Essen para você. Você vai saber coisas que você nunca imaginou. Nós vamos mostrar todos os detalhes da feira. Nós estamos trabalhando aqui para você. Espero que vocês gostem. Uma série de 5 vídeos desmistificando o Essen e apoiando você que quer viajar para lá e não conhece nada. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida, coloca e posta que nós vamos tentar responder para te ajudar a ir para a Essen. Beleza? Valeu pessoal. Espero que vocês gostem. Um abraço. Fui! Boa tarde pessoal. Eu me chamo Diego. Vou tentar passar algumas dicas para o pessoal aqui de Essen. É a minha primeira participação aqui na feira. Aqui atrás vocês estão vendo a entrada East. É uma entrada nova que este ano foi inaugurada. Existem mais duas entradas aqui. A entrada West e a entrada South. Essa é uma entrada coberta. Como vocês podem ver. É a única entrada coberta. Então, se o dia estiver ruim, com chuva e tal. Não é o caso. Não sei se dá para enxergar aí, mas o céu está azul. O tempo está muito bom. E a previsão diz que vai ficar assim durante a semana toda. O que a gente pode falar aqui, gente? Vou tentar chegar cedo. Minha primeira participação também amanhã abre às 10 da manhã a feira. Eu pretendo estar aqui antes das 8 para pegar um lugar bom ali no estacionamento. Eu aluguei um carro. Uma coisa importante. Aí fica a critério das pessoas. Eu preferi pegar o avião no Brasil, descer em Frankfurt. Ou poderia também ter descido ali em Amsterdã. Que são dois aeroportos de grande porte próximos da feira. E aí aluguei um carro e aproveitei. Fiquei uma semana toda aqui. Já estou há três dias. Aí aproveitei passear aqui em algumas cidades próximas, né? Antes de vir para cá. Eu peguei Airbnb. Acho que é a opção mais em conta aí para a gente, né? Então, como eu estou de carro, eu não preciso ficar tão próximo da feira e tal. Apesar que aqui o transporte público efetivamente funciona, né? Então, tem o transporte público em geral aqui, né? Até Uber tem. Tem patinete elétrico. Tem de tudo. Já dá para ver que... Aqui até que agora o pessoal meio que saiu. Mas dá para ver alguma movimentação já. Porque hoje tem uma pré-estreia. Tem uma moça que entrou ali. Podia comprar o ingresso antecipado para hoje. E já participar a partir de hoje, tá? Eu achei melhor não. Porque eu cheguei agora há pouco aqui na cidade. Preferi conhecer um pouquinho aqui a própria cidade antes de vir para a feira amanhã. Mas era possível, tá? Não sei se dava para comprar alguma coisa ou não. Como diz a minha primeira feira também. E é a primeira vez que isso acontece de eles liberarem a entrada antecipada para as pessoas. Mediante uma taxa cara, né? O valor só de hoje era o valor equivalente aos quatro dias de ingresso. Então, preferi participar aos quatro dias do que vir hoje. Também tem muita gente aqui que está realizando trocas. Que foram realizadas pelo BGG. Um leilão apenas de forma pessoal. O pessoal incluía lá. Eu vou pedir para o Sandro incluir o link aqui embaixo para vocês verificarem. Deu mais de 550 páginas. Cada página com 25 jogos. Só multiplicar isso aí e verificar mais ou menos a quantidade de jogos, expansões e promos que foram oferecidas lá. Eu mesmo peguei acho que uns 15. Vou fazer a troca na sexta-feira. Então, esse vai ficar lá para a sexta. Eu vou mostrar um local específico aqui que foi disponibilizado pelos organizadores para a realização dessa troca. Vai ser centenas e centenas de pessoas, né? Imagino eu. Então, eu vou ter que tentar achar aí uma missão impossível de achar o pessoal aí na feira. Entrando em contato com ele. Como eu fiquei de carro, eu vim antecipadamente aqui. Já fiz o trajeto. Vou ficar no estacionamento. Vai ser 4 euros o dia todo. Em torno aí de 20 reais, um pouquinho menos. Achei barato, né? No estádio de futebol aí você paga mais do que isso. Aí no Brasil. Alimentação. Tem uma praça de alimentação aqui dentro. Porém, existem várias opções aqui ao redor. Eu já estou pesquisando aqui para ver. Porque imagino que vai ser bem cheio. Já vi isso no BGG e o pessoal já comentou também comigo, tá? Uma coisa interessante, gente, é que temos aqui o mapinha de S, né? Ele é disponibilizado para todo mundo que quiser, né? Entra lá no site da Spill. E tem esse mapinha aqui. Então, são as três entradas, ó. Aqui é a entrada South. E aqui é a entrada East. Tá? West, South and East. E aí depende do local onde você quer achar os jogos, né? Se é uma editora, tá... Vou mostrar mais próximo aqui para vocês verem. Mas ele tem os números, né? Então, com esses números você consegue identificar onde você quer achar os jogos. E você consegue correr até lá para pegar os jogos mais disputados. Eu pretendo ir primeiro. Na primeira barraca que eu vou é da Splatter. Né? Splatter Spill. Que é a barraquinha lá dos jogos difíceis de encontrar, né? No Brasil, principalmente. Gente, então essa é a entrada que eu pretendo acessar amanhã. A entrada Sul. Ela é uma entrada mista. Que aceita tanto o ticket comprado na hora. Com essas duas cabines aqui. E online também. Mas ela tá mais próxima dos booths, né? Que eu pretendo visitar. Das editoras que eu pretendo visitar antes. Para tentar pegar jogos antes que eles se esgotem, né? Aqueles mais hypados. De acordo com o BGG, tem uma lista lá com os jogos que o pessoal mais deu joinha. Mais curtiu. Então, esses jogos aí eu pretendo tentar correr para pegar eles antes. Uma outra dica importante é trazer dinheiro. Né? Euro. Porque, pelo menos no BGG, a dica que eu vi é que cartão, maquininha de cartão aqui dentro da feira eventualmente não passa. Porque não pega muito bem pela quantidade de metal e concreto. Então, vamos ver se eles melhoraram isso, né? Mas, de toda forma, eu trouxe dinheiro vivo aqui para tentar comprar aí os jogos em dinheiro. Com relação a dinheiro, acho que eu não preciso nem falar, né, gente? Sempre com você, passaporte, cartão de crédito. E vamos lá. Desejar boa sorte aí para mim, né? E para os outros colegas aí do Brasil que estão vindo. E amanhã, bem cedo, eu vou postar mais um vídeo aqui, bem cedo. Para mim, né? Para vocês, vai ser de madrugada. Tá bom, gente? Até amanhã, então. Valeu!